Bom de Papo Bom dia meu amigo, minha amiga do Rizzo, ótimo dia para você, está no Albon de Papo aqui pela TV Tribuna SBT, queria te agradecer como faço todos os dias pela honra da sua audiência, deixar a gente entrar na tua casa, no teu trabalho, onde tem televisão, tem o Bom de Papo de Norte a Sul do Espírito Santo e hoje o Bom de Papo é Papo Saúde com a doutora Stephanie Ligran, seja bem vinda doutora mais uma vez, tudo bem? Muito obrigada, bom dia Rocine, bom dia doutor Gilberto, bom dia ao telespectador e hoje é dia de Papo Saúde, como você sabe todas as quintas-feiras nosso encontro é marcado aqui na TV Tribuna SBT Inclusive hoje vamos falar muito de farmácia, porque hoje são dois farmacêuticos aqui, o presidente do Conselho Regional de Farmácia, Gilberto, tudo bem? Gilberto Dutra, seja bem vindo Obrigado Rocine Doutor Gilberto Dutra Bom dia, bom dia Stephanie Farmacêutico e bioquímico, os dois são farmacêuticos bioquímicos Dois farmacêuticos e bioquímicos, hoje é dose dupla É dose dupla, vamos sempre juntos, a Stephanie é uma parcelaça do Conselho da Profissão Farmacêutica Então vamos começar falando de medicamento, que é uma coisa que as pessoas tem muita necessidade, muita gente se automedica E é uma preocupação muito grande das pessoas da área de saúde, né doutora? E a gente vai falar primeiramente sobre o que de farmácia hoje? A automedicação é um problema de saúde pública, então recentemente nós tivemos uma ampliação dos MIPs, medicamentos isentos de prescrição médica E nós farmacêuticos temos a autorização legal pelo Conselho Federal de Farmácia, é uma lei, não é um direito que nós adquirimos por prática E sim por direito de exercer a profissão da prescrição desse medicamento Nós gostaríamos, doutor Gilberto, que o senhor falasse para a gente sobre essa realidade no mercado hoje Nós temos a exigência legal do farmacêutico presente na farmácia, como é esse mercado no Espírito Santo, como é essa medicação sem prescrição, o que o consumidor tem direito de exigir? Então nós temos um aparato legal muito grande que é relacionado exatamente isso, oferecer mais qualidade à saúde da população Porque existe uma lei federal que diz que todas as farmácias são agora uma unidade de assistência à saúde Então deixa de ser um simples comércio e vai ser uma unidade de assistência à saúde E lá está o farmacêutico, é o profissional de saúde mais disponível, mais acessível à população E em contrapartida existem as resoluções do Conselho Federal que dão a esse profissional o direito de prescrever medicamentos Que normalmente a pessoa já tem o direito de comprar sem receita médica Então seria mais uma ferramenta para a pessoa chegar a esse produto com mais qualidade Com atenção e com uma pessoa para dizer exatamente o que ele pode, o que ele não pode O que ele deve fazer, quais os medicamentos que ele deve separar para não tomar junto As interações medicamentosas, então isso aí é mais uma segurança para a população Na realidade está se legalizando que os antigos farmacêuticos na nossa época de infância já faziam Curavam, na minha cidade não tinha médico Quem curava era o seu Zé Fernando que era o dono da farmácia, era o farmacêutico E ele chegava lá, todo mundo, criança doente, chegava lá e curava Eram farmacêuticos práticos naquela época e hoje está se oficializando isso Então é importante isso que você colocou porque ainda existe essa confusão na população brasileira Sobre a figura dessa pessoa que atende a população Existe essa pessoa, o dono da farmácia que você colocou muito bem que era o prático E hoje a legislação vai substituindo pela figura do farmacêutico Que é um cara que estuda, com um curso de 5 anos, que não é leve E ainda a pessoa que vai ter essa prerrogativa de prescrever Que é colocar num papel e ensinar a pessoa como faz uso daquele medicamento Ela ainda vai ter que se capacitar mais ainda Ela vai ter que se pós-graduar, ela vai ter que estudar Existem as residências e as pessoas vão ter que saber que lá naquele estabelecimento Tem um farmacêutico capaz de dar a ela uma orientação sobre aquilo que ela pode buscar a qualquer hora do dia Na hora que ela quiser Inclusive especialidades Porque a cultura mudou, o mercado mudou e o consumo mudou Meu avô era farmacêutico, meu pai foi farmacêutico Realmente você naquela época tinha aquele verdadeiro prático Tinha os farmacêuticos formados, mas os práticos E hoje em dia não, nós temos uma gama de universidades De escolas de nível superior Que você pode graduar e se especializar nesse segmento de farmácia Agora, doutor Gilberto, falando sobre essa especialização na prescrição Nós temos além das graduações aqui no Espírito Santo esse curso da prescrição? Já, já existem algumas turmas Alguns alunos já se formaram Tanto na clínica farmacêutica quanto na prescrição São as baseadas nas duas resoluções do Conselho Federal 585 e 586 E qual a diferença entre clínica farmacêutica e prescrição? Então, para o nosso telespectador A pessoa que está em casa sabia que ele vai chegar na farmácia e vai procurar o farmacêutico Ele vai passar por uma consulta clínica, uma anamnese, uma prescrição Qual é a diferença fundamental desses dois serviços prestados? Exatamente Então, a população quando vai procurar um serviço numa farmácia E ele quer ser atendido de uma forma clínica Então, ele vai ser perguntado, vai ser medido, vai ser dosados alguns parâmetros Vão ser anotados esses parâmetros Lembrando que essa função nunca vai substituir o médico, nem o enfermeiro, nem o fisioterapeuta Cada um na grande equipe multidisciplinar tem uma função Mas o farmacêutico é esse primeiro É uma pessoa que, ah não, eu nunca vou no médico Então, eu vou naquela farmácia Chega ali, ele vai ser atendido dessa forma Muitas das vezes ele vai descobrir uma doença que talvez ele nunca descobriria Muitas das vezes ele vai ser encaminhado a um profissional para atender naquela função Especialista É um especialista, o que você tem hoje, dependendo do parâmetro que eu vi aqui Eu não posso te atender, eu vou te encaminhar para um médico E isso resolve muito o problema Com isso nós estamos conseguindo desafogar as filas do SUS Nós vamos deixar que o médico atenda justamente o que ele tem que atender Não ficar com aquela fila de milhares de pessoas ali Para, às vezes, em cinco minutos ou menos atender uma pessoa Que pode sair um problema dali Não, ele vai resolver problemas de medicina Enquanto nós estamos resolvendo os problemas farmacêuticos Os enfermeiros estão tocando lá as coisas na área de enfermagem Então, a pessoa vai ter A clínica A clínica Vai ser atendido dessa forma Vai ter todo um levantamento num prontuário E daí pode nascer uma prescrição Que pode ser um medicamento não tarjado Um medicamento que ele já teria acesso Um medicamento para febre, um medicamento para diarreia, um vômito, alguma coisa E dali pode sair também uma prescrição não medicamentosa Uma alimentação Água, gelo Água, gelo, exatamente Uma compressa, alguma coisa Que é uma prescrição Que vai poder resolver um problema Ou ajudar uma pessoa com determinado problema E a farmácia não quer nada mais do que isso Nós já tivemos essa interlocução com o conselho de medicina Já conversamos E já está bem pacificado Prescrição médica é uma coisa Prescrição farmacêutica é exatamente outra coisa Ninguém está entrando na área de ninguém Vamos fazer o seguinte A gente vai no próximo bloco Mas antes tem É bom pensar nisso Apenas o sofrimento nos faz entender as maravilhas da felicidade E apenas as dificuldades nos levam a conhecer nossas forças É bom pensar nisso Daqui a pouquinho a gente volta Interrompemos nossa programação para transmitir o horário humorístico eleitoral Merda por merda vote Babau de bedega Merda por merda vote Babau de bedega Merda por merda vote Babau de bedega E aí Beleza Eu sou o Robertinho Candidato a vereador Você deve estar pensando assim Quem é esse cara meu? Esse candidatão de vereador Tá lembrado de mim não? É porque eu dei um upgrade Para poder me candidatar a vereador Mas se eu falar as profissões que já trabalhei Você vai me reconhecer De repente a gente até já trabalhou juntinhos É Quando eu trabalhava de porteiro Era muito conhecido como Robertinho Porteiro E aí foi Robertinho Padeiro Robertinho Pedreiro Robertinho Faxineiro Robertinho Jardineiro Robertinho Caseiro Robertinho Macineiro Robertinho Carpinteiro Robertinho Serralheiro Robertinho Bombeiro Robertinho Carteiro Robertinho Mineiro Robertinho Barbeiro Robertinho Cabileireiro Robertinho Borracheiro Robertinho Sapateiro Robertinho Jorneleiro Robertinho Verdureiro Robertinho Confeiteiro Robertinho Açougueiro Robertinho Lixeiro Robertinho Torneiro E até Robertinho Coveiro Meu irmão É Eu já fui o Robertinho Trabalhador É Agora eu peço o seu voto Porque eu quero ser o Robertinho Vereador Aí sim eu vou ganhar dinheiro E posso até ser doleiro Horário humorístico eleitoral Ainda bem que aqui é humorístico Porque na TV Durante a programação da TV Tem um horário aí que não é muito humorístico não Doutor Gilberto Doutor Stéfano Olha só A gente está aqui com o doutor Gilberto Dutra Presidente do Conselho Regional de Farmácia Queria Doutor Stéfano por favor Cafezinho Cafuso Vamos fazer um brinde aqui Ao nosso papo de hoje O papo saúde de hoje é sobre farmácia Com a doutora Stephanie Que é farmacêutica bioquímica E com o doutor Gilberto Dutra Que também é farmacêutica bioquímica Então eu já falei Hoje é doce e dupla o programa E os dois gostam de tomar café sem açúcar Sem adoçante e sem açúcar Isso é coisa da profissão? Também descobre o gosto do café Não tem ninguém para mascarar Café Cafuso é o melhor café que existe Toma o seu Café Cafuso aí A gente toma o nosso aqui E agora a gente vai ver o Fábio Flores Que foi fazer uma matéria super especial Ele pegou uma menina Uma atriz E foi fazer um teste social Colocou ela na frente de uma farmácia Pedindo dinheiro para comprar a pírola do dia seguinte Vamos ver se as pessoas deram dinheiro Para ela comprar essa pírola aí Vamos Vejo o Flores aí Olá, eu sou o Fábio Flores E ela é a Vitória Mota A gente vai testar como as pessoas reagem Se forem abordadas por uma adolescente Que quer pílula do dia seguinte Como é que vai ser? Espero que alguém me ajude Vai então Você não está grávida? Eu estou grávida Eu não sei o que eu vou fazer Eu sou muito nova Eu tenho 15 anos Qual é a fila? Eu preciso de 42 reais A farmácia é aqui O senhor vai me ajudar? Eu preciso muito Os meus pais vão me bater Eu tenho lá em casa Eu vou me dar o dinheiro Mas aqui não tem dinheiro É porque eu descobri que eu estou grávida E eu preciso do dinheiro Para poder comprar a pílula do dia seguinte A senhora poderia me arrumar Ou me ajudar E ir ali na farmácia Farmácia aqui do lado Você poderia me ajudar? Olha aqui, nega Eu não estou com um custão Meu marido me trouxe aqui de moto Vai vir me buscar Eu não tenho dinheiro aqui, nega E essa pílula é para quê? É porque eu não quero ter esse filho É complicado, né? E o pai do meu neto? Você não faz nada, não? Ele não quer Ele me deixou sozinha Eu não sei o que eu vou fazer Eu sou uma criança Como que eu vou cuidar Não, mas você, pois é Agora já está feito, não? Já Então Você está fazendo também uma coisa muito séria É matar uma vida também Minha filha, olha Eu tenho duas filhas para criar também Eu também tive com a sua idade Trabalhei Moça, mas eu só tenho Eu tinha 16 anos É porque eu descobri que eu estou grávida E a minha mãe, se ela descobrir Ela vai me bater e vai brigar comigo Vai me expulsar de casa A senhora não poderia me ajudar A comprar a pílula do dia seguinte, não? É porque eu não tenho dinheiro Toma, menina, com rávida Você me ajuda? Bora A gente já viu um programa de jogo bom de papo Não, eu ia tentar convencer ela Que eu não posso E eu descobri que eu estou grávida E eu não quero esse filho Você poderia me ajudar para comprar a pílula do dia seguinte? E se minha mãe e meu pai descobrirem Eles vão voltar para fora de casa e me bater Eu descobri que vou ficar grávida Eu não sei o que eu vou fazer É porque em 24 horas tem coma ainda Eu não tenho dinheiro aqui Eu posso pedir para trazer para você É porque eu estou com medo de se passar mais de 24 horas É 72 horas Eu estou correndo da minha mãe É porque a minha mãe, se ela descobrir, eu não contei para ela E se ela descobrir, ela vai me bater Vai me botar para fora de casa Tenho 15 anos Como que eu vou cuidar de uma criança? A gente está testando a solidariedade das pessoas Eu queria saber como que as pessoas reagem a um pedido inusitado como esse Como que você recebeu a noite na hora que ela te abordou? É, sei lá Eu já passei por isso Você se sentiu como se fosse você novamente Vivendo a mesma situação É Muito legal, você está ouvindo esses aplausos Os aplausos são reais Porque tem muita gente aqui assistindo a gente Que vem aqui do estúdio Nosso programa tem auditório Estamos com plateia Estamos crescendo Isso é bacana Então, a matéria do Fábio ficou muito bacana Vamos continuar o nosso papo aqui sobre farmácia Até porque o Fábio estava fazendo uma matéria na frente de uma farmácia ali As pessoas pedindo dinheiro para comprar remédio A pílula do dia seguinte É um negócio meio doido, né? É, doutor Gilberto, falando em farmácia Gostaria que você comentasse conosco Por exemplo, você já está indo para o segundo mandato consecutivo À frente do Conselho Regional de Farmácia O nosso conselho é indiscutivelmente um dos mais atuantes do país Como é que a sua visão hoje Antes de você ter entrado no conselho E atual, a presente Como que evoluiu a atuação do farmacêutico em farmácias Aqui no nosso estado? Essa pergunta é legal Porque o conselho, ele traz um estigma É assim, antipático, né? Órgão fiscalizador E o farmacêutico confundia Pô, o cara tem um conselho que é para me fiscalizar Não, nós estamos aqui para fiscalizar O exercício profissional Porque tem muita gente que está aí exercendo A farmácia sem ser farmacêutico Então, a gente pode ver Nesse segundo mandato de conselho Que nós temos uma inserção muito grande agora nas mídias As pessoas estão procurando o conselho para Vai se falar de medicamento Tem algum assunto de saúde farmacêutico? Está lá Isso é um ganho para nós Porque não só para divulgar a profissão farmacêutica Mas também para que as pessoas conheçam Que há um profissional ali A gente tem visto muito isso Hoje, políticos nos procuram Redes de televisão nos procuram O farmacêutico está mais presente no conselho Ele insere as opiniões dele Ele busca, ele reclama Ele pede ajuda Então, isso é muito legal Então, estamos tomando posse daquilo que é nosso, né? Exatamente, é isso aí O que nós deixamos vagando por aí por muito tempo A gente está recuperando Tem uma equipe muito grande Uma diretoria atuante Mas ainda se encontra muita farmácia sem farmacêutico, Gilberto? Quando a fiscalização chega No Espírito Santo, não Nós não temos Vou te dizer Quantas farmácias clandestinas tem no Espírito Santo? Privada nenhuma Deixa a interrogação porque é o privada, né? É, entendi O privada nenhuma Entendemos Mas, assim Existem locais ainda que você vai sentir que o farmacêutico tem aquela Poxa, será que eu não posso sair? A gente sempre diz Você pode sair na hora que você quiser Desde que tenha um farmacêutico para atender o paciente que precisa Porque se eu vou hoje numa clínica para ser atendido por um profissional médico, no caso E se ele não estiver lá, ninguém me atende Por que que o farmacêutico tem que ser diferente? Por que que qualquer um tem acesso a um medicamento, a uma especialidade Se o farmacêutico não estiver lá? Então, é isso que a gente está buscando É proteger a saúde da população Como se ele não está aqui para garantir emprego para farmacêutico? O emprego é um efeito colateral Então, tá bom, a gente vai em um pequeno intervalo Daqui a pouquinho a gente volta aqui no Bom de Papo Hoje, Papo Saúde Com o doutor Stéphane Legrand E o doutor Gilberto Dutra Daqui a pouquinho a gente volta Legal, meu amigo, minha amiga do RISO De volta aqui no Bom de Papo E hoje o Bom de Papo é Papo Saúde Com o doutor Stéphane Legrand E o doutor Gilberto Dutra Presidente do Conselho Regional de Farmácia Então, você se liga aí Você que vai na tua farmácia A população também pode ser fiscal A gente estava falando A farmácia tem que ter um farmacêutico A população pode cobrar Chegar na farmácia Eu quero falar com o farmacêutico Exatamente É um direito, né? É um direito E a fiscalização mais efetiva É aquela que vem de denúncia Porque o fiscal Ele passa por amostragem Passa em todas Mas passa por amostragem Agora, se uma pessoa da população Falar Eu fui em determinada drogaria Tal horário E lá o farmacêutico nunca está Porque o cara Porque tem muita farmácia aí Que fala que fecha às 18 E fecha às 20, né? Então, tem esse horário aí Que ele não declara E geralmente é o horário Que usa para acontecer aí Uns deslizes Então, o fiscal está lá Dando aquela olhadinha E conferindo Se essa denúncia procede Isso é importante Agora, Gilberto Falando assim Do farmacêutico Fora da farmácia Nós que somos farmacêuticos formados Sabemos a amplitude O raio de ação Da nossa profissão Eu digo que nós Não ficaremos empregados nunca Porque a gente faz Temos muitas áreas de atuação Para o telespectador Que está em casa Que tem interesse pelo segmento O aluno bom de química Aquele aluno que percebe Que esse é o ramo Que ele vai seguir Conta para a gente Quais são as possibilidades Que um curso de farmacêutico Hoje não é mais bioquímico Como na nossa época É o farmacêutico Com uma área de atuação Muito maior Generalista Como ele pode atuar, Gilberto? É só Existem entre as atividades As atribuições privativas E não do farmacêutico Tem mais de 100 Que o farmacêutico Pode buscar em diversas áreas Na área de cosmético Na área de estética Hoje a estética farmacêutica Está fazendo um sucesso muito grande Tem ainda a bioquímica Que ele pode buscar Não como uma oferta da faculdade Mas eu quero fazer análise clínica Eu vou lá Então o farmacêutico Hoje ele tem um campo de trabalho Muito grande Estávamos falando No dia desse de brincadeira Na radiofarmácia Que são isótopos radioativos De alguns medicamentos Que são usados em casa específica Pô, radiofarmácia Será que eu vou trabalhar no rádio? Não, não é nada disso Mas você vai trabalhar talvez Na usina nuclear É um negócio muito legal Então tem muita coisa Para ser feito pelo farmacêutico Um campo enorme Exatamente o que você falou Depende da vontade do farmacêutico Um salário melhor Uma carreira promissora Em vários locais Do Brasil e do mundo Tem muita abertura Para farmacêutico Bacana Vamos ver o Papo de Rua Tonho dos Coros Encontrou um cantor sertanejo Vamos ver como é que foi Papo de Rua Aguinha menino Eita rapaz Eu sei que Tu está com o orçamento Apertado Eu também estou Cheio de compra Para fazer E com conta Para pagar Isso é a vida Só que a da casa financeira Está esperando você Para resolver O seu problema Inclusive você De Aracruz Dá uma passadinha Agora mesmo Da da casa financeira De Aracruz E fala com a gerente Camila Ela vai fazer O seu empréstimo Pessoal da casa E você vai sair Com o dinheiro na mão E na hora Sem complicação Para pagar E usar do jeito Que você quiser Menino Não perca mais tempo Não Resolva a sua vida Por completo Dei uma passadinha Agora mesmo Na da casa financeira De Aracruz Ela está de portas abertas Esperando você Mais crédito Mais Eita menino Que hoje o papo de rua Vai ser assim Na moda de viola Na música de raiz Com ele Wagner de Luca É isso Wagner Isso aí Wagner de Luca Com o melhor da música Raiz Sertaneja A verdadeira música Cara É porque que Muitos cantor sertanejo Que começa cantando A música raiz Agora se titula pop Nunca mais cantar A música raiz Por que? Devido as evoluções Na música sertanejo Ao longo dos anos O pessoal vai se adequando Ao que está vendendo É a verdade Que é a música moderna O contemporâneo Na verdade O sertanejo Novo É o que vende Mas a viola Está vindo muito forte De novo Com o Henrique Juliano Jade Jadson Então ela vem chegando Com força de novo A viola A gente vê Geralmente nos cantores Sertanejos Geralmente tem um cara Que toca a viola Lá no meio da banda Para poder fazer Um negócio diferente Tem que ter Porque a viola Ela é origem E ela vai estar Sempre presente Com a música Independente das evoluções dela É ué Tinão Carreiro Eita rapaz Isso era bom demais E a viola É o nome dele É uma réplica Do Tinão Carreiro É uma representação Da viola Que ele mais gostava Essa viola E Tinão Carreiro É referência do sertanejo Então toque um antinho Carreiro Vamos lá Quem tem mulher Que namora Quem tem burro Empacador Quem tem a roça No mato Me chama Que jeito eu dou Se eu tiro a roça Do mato Sua lavora Melhora E o burro Empacador Eu corto ele Na espora E a mulher Namoradeira Eu passo o couro E mando embora Já naquela época Eu tinha o carreiro Já passava o couro Rapaz Com certeza Imagina hoje Que eu sou o tom dos couro Aí é que eu passo o couro mesmo Rapaz Agora esse camarada Que acompanha tu aí Ele é o Alexandre Ele tá me acompanhando Alexandre Sorriso né Alexandre Sorriso Ele não fecha a boca Fica o tempo todo Rindo ali Ele é bem sorridente Não Aí tá certo Eu queria assim Deixar a nossa câmera Pra você Dizer Quem quiser contratar você Liga pra onde Entra no Faça o booque Deixa todos os seus contatos Isso Quem quiser contratar o Wagner de Luca É só ligar 9 96976067 A gente troca Toca em festa de aniversário Casamento Funeral Eu fiquei até com medo Quando você disse A gente troca Eu digo não Isso aí era quando era criança Agora não Agora o cara já tá adulto Ô Wagner Vamos fazer o seguinte Vamos encerrar Com você tocando aí Mais um sucesso Da música de raiz E a gente te agradece E deseja sucesso pra você Muito obrigado aí pelo espaço E vamos que vamos de sertanejo Vai lá Wagner de Luca Aqui no Bom de Papo Papo de Rua pra você Papo de Rua é assim o Wagner de Luca Hoje foi o Wagner de Luca Amanhã pode ser você É só você entrar em contato Nosso WhatsApp que tá aí na tela E você vai participar com Tony dos Coros Do Papo de Rua No oferecimento da Casa Financeira E a gente continua aqui O papo sobre farmácia Sobre medicamento Com a doutora Stephanie Legrand E doutor Gilberto Dutra Vai doutora Eu acho que ele deve fazer Gargarejo com o bicarbonato E Gilberto Pra poder ter esse vozeirão todo Esse cantor Diga aí Faz Pra poder ter essa voz toda Eu acho que ele É da turma do bicarbonato Algum farmacêutico tem um trabalho aí Junto com esse rapaz Acompanhe Farmácia é o lugar que dá mais piada Eu lembrei de uma história de farmácia Muito interessante Que a mulher chegou na farmácia E disse Quero falar com o farmacêutico Aí o farmacêutico veio Disse Pô não senhora Eu queria comprar acênico Veneno Mas a senhora quer comprar veneno Pra dar pro meu marido Dá veneno pro seu marido Você tá ficando doido Dá veneno pro seu marido Por quê? Eu quero dar veneno pro meu marido Ele merece Mas por que a senhora quer dar veneno Pro seu marido? Ela puxou uma foto Na bolsa dela Do marido dela Com a mulher do farmacêutico Que a entregou Olha aí Ele disse Eu não sabia que a senhora Tinha receita Toma aqui Leve, leve, leve Toma, pode levar Não me inclua nisso Será que isso foi Doutor Murilo? Não, né? Não, não me inclua nisso Por favor Então Pode fazer Outra pergunta Não Temos ainda um tempo É Eu quero falar Sobre a porta aberta Que é a farmácia Não é, Gilberto? Na realidade É o que a gente percebe Uma pesquisa recente Pontuou exatamente isso Quando você está passando mal Qual o primeiro lugar Que você procura? E é a farmácia A farmácia Então A importância Dos farmacêuticos Que estão em casa Acompanhando a gente Aquele estudante Que está ali assistindo De saber O quão é responsável E importante o trabalho dele Nesse processo Porque às vezes ele vai no SUS O SUS está lotado O horário de atendimento Não é o horário Que ele pode estar disponível Ele não consegue Aquele agendamento Daquela consulta Ou simplesmente O SUS também não dá conta Do resultado E a porta está aberta A porta aberta É a farmácia É a porta aberta É a farmácia E a gente sempre Na frente do conselho A gente tenta Orientar a população Que quando for a farmácia E são momentos Que é aquele Que você bate de madrugada E procura alguém Para te atender Que procure o farmacêutico É uma pessoa Que está ali Estudou Que vai poder Te orientar Nem sempre você vai sair Dali com o medicamento Na mão Mas talvez ele consiga Te mandar para algum lugar Que possa resolver O seu problema Ou até mesmo resolver O seu problema ali Mas tem que ser Um farmacêutico Porque a gente tem que acabar Com essa ideia De que o estabelecimento Farmácia É um comércio Isso mudou Através de uma lei Recente de 2014 Que transforma a farmácia Estabelecimento de saúde Então as pessoas Estão indo lá Para buscar saúde Buscar ajuda Então esse tipo De respeito Com a população Tem que ser Oferecido na farmácia Bacana Já que você tocou Nesse ponto A gente vai fazer Aqui a pergunta De lascar Qual o remédio ideal Para a saúde pública Do Brasil Dr. Gilberto Dutra Homeopático Genérico Ou antibiótico Cada um No seu âmbito Todos os três Têm sua importância São todos os três Vão sair de prescrição Com certeza O medicamento genérico Ele foi criado Para tentar resolver Um problema social Que era o problema Financeiro É um medicamento Que se equipara Acho que foi uma Foi uma ajuda Uma ajuda não Foi uma coisa Que a população Realmente precisava Uma solução Uma solução Um medicamento Que ele vê assim Poxa eu tenho Esse aqui Que o médico Vai prescrever Mas eu tenho o direito De ter Essa transcrição Dessa receita Para um medicamento Genérico Que vai fazer Exatamente a mesma coisa E vai me ajudar O antibiótico Ele é um medicamento Para mim Ele é muito sério Mas a pergunta Foi feita no outro sentido A saúde pública Do Brasil Está tão ruim Que ela precisa De um remédio Homeopático De vagazinho Como é dado Tem algum desse Que serve Para seriedade Eu acho Que a gente Está precisando Então tem que ser Um antibiótico Aquele que vai Cure de verdade Mas um antibiótico Mata a bactéria Nós precisamos De um anti Outra coisa Essa bactéria É o que a gente Mais tem Doutor Gilberto O dinheiro Do medicamento Ele é tão grande Ele é tão absurdo E nunca dá As pessoas Estão sempre precisando Estão sempre faltando Você vai numa unidade de saúde A pessoa vai com a receitinha lá Às vezes Três produtos Não tem nenhum É como você falou A solução do genérico Foi muito bacana Inclusive Para os aposentados Porque o cara Que trabalha a vida inteira Se aposenta Vai diminuindo ao longo da vida Ao longo da velhice E o cara chega ao ponto Que ele não consegue comprar É o medicamento Que literalmente Cabe no bolso Eu sou totalmente A favor do genérico Eu também sou E eu acho que Hoje a população brasileira Crescendo do jeito que está A idade As pessoas estão envelhecendo muito Estão morrendo cada vez E eles precisam Mais medicamento Está tudo inflamando É dor aqui Dor ali É muito mais medicamento E assim Uma aposentadoria Não cobre a necessidade Medicamentosa de uma pessoa Então a gente queria agradecer aqui Doutor Estefan Legrand Mais uma vez Muito obrigado doutora Obrigado Seja sempre bem-vinda Aliás a gente está todo dia junto E doutor Gilberto Mais uma vez aqui Pela presença A gente vai ficando por aqui Muita sorte Saúde, sucesso E sorriso sempre E a gente agradece mais uma vez O presidente do Conselho Regional de Farmácia Amanhã a gente está de volta E amanhã você não pode perder Um monte de papo É Rick Solo É Ex-Rick Renner Amanhã será um grande programa Também como o de hoje Um abraço Muito obrigado Bom de papo Terminou e você se divertiu Um programa de verdade Pra você que é nota mil Entrevista Pegadinha Tá na rua E é legal Um programa de verdade Com humor e alto astral É bom de papo Bom de papo Entrevistas alto astral É bom de papo Bom de papo Um time bem legal É bom de papo Bom de papo E aí E aí E aí